Imagens do ladrão aí roubando o hotel da Lucilene, né? Cedida aí pela família, tá aí a data e o horário em que o ladrão entra no hotel e rouba o hotel aí da Lucilene carregando as coisas, né? Imagens divulgadas pela família Márcia Ferrari e o ladrão aí carregando as coisas do hotel da Lucilene, que nem vocês podem ver aí na imagem. Ele vai carregar no ombro os bens da Lucilene do hotel, da Lucilene que a família acabou de ceder aí as imagens. Você pode aí acompanhar uma parte do vídeo em que o ladrão descarado, sem vergonha, rouba o hotel da Lucilene Maria Ferrari lá com as coisas na cabeça, nas mãos, carregando aí o material do hotel da Lucilene e que a família conseguiu aí recuperar os bens. Foi a segunda vez que o hotel da Lucilene foi roubado, né? Da primeira vez conseguiram levar, mas da segunda vez se deram mal. Tá aí, minhas joias raras, que nem vocês acompanharam aí o vídeo em que a família da Lucilene mandou esse vídeo aí em primeira mão, em primeira mão com a família Ferrari. Passou pra mim esse vídeo aí do ladrão roubando o hotel da Lucilene, né? A primeira vez o ladrão conseguiu roubar o hotel, só que da segunda vez ele se deu mal, né? Mas ele conseguiu escapar, mas a família da Lucilene Maria Ferrari conseguiu recuperar esses outros materiais do hotel que o ladrão não conseguiu roubar. Da primeira vez o ladrão conseguiu roubar, da segunda vez ele se deu mal e não conseguiu levar. Minhas joias raras, o que é que vocês acham sobre esse roubo aí? Comente abaixo, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o senso das notificações e também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.